Querido amigos, bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor, venho compartilhar uma poderosa oração a Lúcifer que fará a pessoa amada ser mais carinhosa, doce e ela vai voltar amarrada a você. Deposite sua fé nessa oração e tenha certeza que você já conseguiu o que tanto está desejando. Ó grandioso Lúcifer, estou aqui me conectando com sua luz, verdade, sabedoria e conhecimento, que eu me transforme em harmonia universal para vibrar em tudo que existe. E sua energia Lúcifer atue no meu mundo e na mente de, nome da pessoa, para ele voltar para mim. Que cada célula do seu corpo seja envolvida com sua energia e com o seu poder, trazendo minha presença de, nome da pessoa, para ficar em minha vida. Que sua mente seja preenchida por pensamentos e lembranças e saudade de nós dois juntos. Que tudo de ruim seja eliminado da sua mente e do seu coração. Que o seu poder trabalhe constantemente ao meu favor, trazendo, nome da pessoa, totalmente amarrado e dominado até mim. Ó meu mestre poderoso, neste momento invoco teus poderes para que os pensamentos de, nome da pessoa, sejam conectados aos meus pensamentos. A partir desse momento que ele queira o mesmo que eu quero, que ele sinta o mesmo que estou sentindo. Necessito que seu corpo, seu espírito, seus pensamentos sejam amarrados meus, para que cumpra todos os meus desejos e vontades. Ó grande Lúcifer, te peço que vá até onde estiver, nome da pessoa, e ordene que ele venha até mim, que pense em voltar para mim, que meu amado não tenha liberdade, pois preso a mim ele ficará, que seja retirado tudo que impeça de voltar. E se alguém estiver ocupando o meu lugar, tu saberás exatamente o que fazer, pois só a mim ele pertence, só comigo ele pode se envolver e mais ninguém. Quer a sua alma, seu espírito, que sua liberdade seja amarrada e presa debaixo do meu pé esquerdo. Poderoso Lúcifer, tu que é temido pelos homens como o diabo, trouxe-me paz e segurança. Mal sabe os homens que diabos são seus pensamentos, e que tu, Lúcifer, é luz na escuridão, a sabedoria infinita, o autoconhecimento e a visão espiritual aberta. Me atrevo a pedir a volta de nome da pessoa, faz ele voltar para mim. Se ele não voltar por vontade própria, me traz ele a força, manso, domado e submisso, para que me obedeça, e somente para mim vai oferecer o seu amor. Peço a você, ó poderoso Lúcifer, que junto com as forças do inferno e do universo, faça nome da pessoa, rastei já até os meus pés, que ele fique preso a mim, comendo na palma da minha mão. Lúcifer, renova minhas energias, permita eu sentir sua presença, preciso da sua força, traga-me confiança e a certeza que eu vou ter nome da pessoa na minha vida. Caminhe do seu lado e sopre meu nome em seu ouvido, para que não tenha paz e não pare de pensar em mim um minuto sequer. Retire o medo e as dúvidas, desata os nós e limpa todos esses conflitos emocionais, impedindo nome da pessoa de retornar para mim. Que o seu poder, Lúcifer, torne visível agora mesmo em minha vida. Aonde nome da pessoa estiver, não vai mais desejar estar. Ao meu lado é o único lugar que ele vai sentir desejo de estar. E hoje mesmo vem me procurar e faremos amor. Será prazeroso e inesquecível, que fará o coração de, nome da pessoa, me desejar por toda a vida. Ó Lúcifer, seu poder dominador será meu aliado e servidor, para que, nome da pessoa, seja carinhoso e dócil o tempo todo comigo. Quero ele amarrado com a magia mais poderosa e forte do inferno, para que ele não tenha escapatória e permaneça ao meu lado para sempre. Poderoso Lúcifer, com seu imenso poder, quebre agora mesmo todo o seu orgulho. Não permite que ele me trate mal e com indiferença. Ajude-me para que, nome da pessoa, seja submisso e tranquilo. E da sua boca somente sairá palavras de amor, que vai fortalecer nossos sentimentos. Amansa seu coração e desperta o amor infinito que ele sente por mim. Dê-me a vitória que tanto preciso na minha vida sentimental, para que todos saibam que o Deus que eu depositei a minha fé é tão grande e poderoso. Assim será. Dê-me a vitória que tanto preciso na minha fé é tão grande e poderoso.